First of all, this is a journal, not a diary. Tomorrow is the first day of middle school, luckily I'm not alone in this middle school thing. I've got my best friend, Rally. Temos aqui o trailer oficial e eu sou, opá, como é que eu ia dizer? Sou um fanático porque eu acho que tenho toda a coleção até aos 12 livros, depois o resto eu já não colecionei mais, mas tenho toda a coleção até aos 12 livros e eu li bastante durante a minha infância, por isso é algo bastante especial e nostálgico para mim. E vamos lá ver como é que está, já vi algumas imagens que foram divulgadas pela Disney+. Isto vai ser dia, deixem-me ver aqui, confirmar nas minhas cálulas, dia 3 de Dezembro no Disney+. Isto, eu estou aqui na Disney Brasil, mas também deve ser em Portugal, deve ser no mesmo dia. E então vamos lá, espero que vocês gostem desta reaction, não se esqueçam de deixar o vosso like se gostarem. E let's go, 3, 2, 1, pum. First of all, this is a journal, not a diary. Tomorrow is the first day of middle school. Luckily, I'm not alone in this middle school thing. I've got my best friend, Rally. Here's what you need to know. Watch where you sit on the first day of school. Don't use the bathroom on the second floor. And finally, don't get the cheese touch. Because if you do, you might as well be dead. Thank you, Roderick, for that wonderful pep talk. We're out of our league here. Maybe my mom can homeschool me. Hey, Greg! Wanna come over and play? 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 Yep, I'm pretty sure I'm going to be in therapy over this. We're in middle school now. Don't you think it's time to start acting our age? I walk in like, how do you do? I just do a little better with an attitude. Ah, freckly! Wanna see my secret freckle? I'm like permanently scarred from that night. Look at these little nerds. I'll pass their bedtime. Busted! The cheese! There's a piece you missed! Disgusting! Louie, mama! One day I'm going to be rich and famous. But for now, I'm stuck in middle school. Surrounded by morons. If you just stick with me, everything will be fine. Ah! Oh, sorry. I thought you were teenagers. Are you all right? You're all right. Oh, that was easy. Hey, opa, tá mesmo fixe. Senti aquela felicidade no salto de escasso firma. Oh, opa, tá muito bom. A qualidade da animação tá... Bruto. Tá bruto mesmo. First of all, this is a journal. E isto é mesmo, parece... Epá, é retirado literalmente do livro. É, foda-se. Not a diary. Tomorrow is the first day of middle school. Eu acho que eles também vão fazer, à correspondência dos outros filmes, dos filmes live action, eles devem fazer a correspondência de intercalar entre o livro e entre o filme. Neste caso, entre a animação. Ou seja, quando ele diz aqui, antes de tudo, isto é um livro de memórias no meu diário. Eu acho que depois ele diz... Eu disse à minha mãe para comprar um livro. Um... Um livro. Foi a mãe que me obrigou. Qualquer cena assim parecida. Mas, pronto, só para verem que isto deve intercalar entre o livro e a animação. Ou seja, deve falar alguma cena e, entretanto, como é que aparece... Exato, aqui aparece a animação. A animação. Ok, e vamos aqui analisar quem é isso. Ok, o Raleigh e o Greg. Ok, está fixe. Gostei deste tipo de animação. É um bocado estranho. Porque acho que não estou habituado muito a isto. Mas, é igual. É da forma como se os personagens dos livros saíssem para a casa de fora. Para a realidade em 3D. Como se eles se transitassem de 2D para o 3D. O Roderick está muito fixe também. Eu curto bem dos filmes. Eu não sei. É o autor do The 100. Eu não me estou a lembrar agora do nome do ator. Do live action. Mas o Curto Boy acho que é um dos pontos fortes dos filmes em live action. O Fragley também está fixe. Está igual. Ok, eu gostei bem desta parte de ter sido ali. Eu não consegui imitar-te. Mas vocês perceberam. Esta cena do toque do queijo é uma cena bem icónica nos livros. Porque basicamente para quem não... Eu vou falar disto porque eu gosto de... De falar de... Especialmente isto. Que é... O toque do queijo é uma fatia de queijo que... Estava no chão. E que uma pessoa deixou cair no chão. E nunca mais ninguém pegou. Até que ficou lá por anos. E depois sabe entrar no queijo. Tem o toque do queijo. E... Todas as pessoas não querem estar com a pessoa com o toque do queijo. Então... Mini spoiler. Acho que o Greg acaba por apanhar mais ou menos. Ele não apanha. Mas as pessoas pensam que ele apanha. Então ele afasta todas as pessoas. E até se diverte com isso. Mas depois acho que alguém come a fatia. Como vimos aqui no trailer. Epá. Eu quero ler. Eu quero reler novamente. Porque isto deve-se ficar no primeiro livro. Então eu vou reler para estar mais... A par disto. Obrigado Roderick por esse maravilhoso pep. O Manny está igual. O Manny era tão irritante. A sério. Porque eu só fodi o Greg. Mas... Está tão fixe isto. Está muito fixe. A mãe também. Está muito fixe. Estamos fora da língua aqui. Talvez a minha mãe possa me homeschoolar. Ei Greg! Quer vir aqui e... Play? 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 Só que eu acho que... Por exemplo. O que eu estou a sentir. É que este pessoal parece bem jovem. Não que nos livros seja mais adulto. Mas... Sempre as pessoas que faziam um bullying ao Greg. Era um da classe de L. Está bem. Mas também... Estamos agora a falar aqui do refeitório. Ou seja. Tem que ter arte de todo o pessoal da escola. E o pessoal que também lhe fazia. Era o pessoal mais maduro. Mais velho. E é essa que era a piada. Mas aqui parece que tem mais um... Tchau Jeff Keeney. É demais. É demais. Não me acha que é hora de começar a agirar a nossa idade? E há... Depois tinha estas transições. Que era... Ele do nada fazia algo... Falava algo com o Rolly. E do próximo dia já eram todos os bosses. Quando se fosse alguma coisa. Eles já ficavam tipo... É... Está bem. Eu realmente quero ver o meu... Secreto freclo? Perfeito. Perfeito. Estou permanentemente secada daquela noite. Olha esses pequenos nerds. E esta cena. Esta cena dos livros também é bastante fixe. Ainda bem que eles são... Passaram o seu quarto. Bustaram! Achei! Eles são o P.C. Mísseis! Disgustante! O que está lá fora? Zui Mama! Zui Mama! 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 Se não me engano. Acho que isto era uma frase do Rolly. Zui Mama! Um dia eu vou ser rico em fãs? Mas para o momento... Estou ficando na escola médica. Estou se envolvido por morros. Se você me estivesse ficando... Tudo vai ficar bem. Ah! Esta animação d'água ficou bem fixe. Ficou mesmo bonito. Desculpa! Eu pensava que você era um adolescente. Estás bem? Estás bem. E eu estou a ver... Só por este diálogo... Eu estou a ver com que o pai do Greg vai ser muito melhor que o dos livros. É pá, porque sinceramente acho que era uma personagem e não muito relevante. Honestamente. Quer dizer, eu gostava do personagem. Nos livros. Só que não era assim muito... O que vocês entendem. Mas é... Diário do Banano. O filme animado está a chegar. 3 de Dezembro chega ao Disney Plus Portugal. E se estiverem a assistir do Brasil, do Brasil, etc. Onde estiverem a ver no Disney Plus o vosso país. Vai estar lá. Dia 3 de Dezembro. E... Ah pá. Só let's go. Que eu estou ansioso. Eu vou passar... Isto é filme. Isto é filme, não é? Então, é. Eu vou passar a maratonar isto. Amanhã toda. A dar repito, repito. Porque... Nem. Fogo. Eles aqui realizam. Uma coisa que você precisa de saber. Não toque no queixo. Então, é pessoal. Espero que vocês tenham gostado desta reaction. Eu estou ansioso por este filme. Diário do Banano sempre foi histórico para mim. Eu acho que... Eu pá. Agora o que eu estou a pensar. Eu acho que gostaria de fazer um... Um vídeo só a falar do primeiro livro. A falar dos livros. Acho que seria até interessante. Sei que não é algo propriamente que o pessoal gosta de ver. Porque é uma cena mais para crianças. Mas com muito pessoal. Como isto foi da infância e da nostalgia. E é nostálgico para muitas pessoas. Acho que vou dar uma hipótese. Eu também já temos aqui no canal as enquetes. Por isso, eu vou deixar em uma enquete. Ou se é uma votação. Como vocês querem chamar. Aí no YouTube. E também no meu Instagram. Por isso, passem lá. Passem nas minhas redes sociais. Instagram, Twitter. Na Twitch também. E passem na minha página. DC Portugal. Do podcast. E eu fico muito agradecido. Ok? Por isso, muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso like. Subscrevam-me. E vamos na próxima. Ok? Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri